Ai, nossa, eu tô muito cansada. Tô com saudade dessa pensão vazia, cheia de gente, é muito cansativo. Ai, que cansaço, meu Deus. Que roupa é essa, Zélio? O que foi? Tá querendo alguma coisa? Quer almoço? Tem arroz, tem feijão, tem moela. Eu fiz moela. Nossa, gente, a gente vem arrotando lagosta de Miami, chegando aqui comer moela. Poxa, cara, eu comecei a cozinhar agora, só sei cozinhar de dentro pra fora, daí eu não cheguei nas carnes, não. Minha mãe que se não amou ela, eu amo ela. Suas habilidades na cozinha estão bem caídas, né? Tá tipo a minha carreira. O que foi, Ferdi? Por que essa cara triste? O que tá acontecendo? Ai, eu tô com o SBT. Vai fazer a vovó me afanda no programa do Bozo? Não, ridículo. Eu tô com o SBT, síndrome da bicha tombada. Não, 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 nada disso, o que é isso? Levanta essa cabeça, seja homem. Você é uma diva, rapaz. Imagina você na quinta gay. Mas eu não tenho figurino, sério. Eu mandei um figurino lá de Miami pra cá, o figurino chegou, deu mó bafafá. Como é que as bichas vão me recebê-la na quinta gay e vão me engongar horrores? A gente confecciona o figurino agora. E desde quando você entende de figurino, de confecciona roupa? Olha aqui, meu amor, já fui carnavalesco. É? Você foi carnavalesco antes de ser trocador. Veado! Tu não sabe, eu sei fazer maravilhas. Você vai ficar linda, vai ficar uma diva, vai arrasar, vai abalar a bangu. Você acha mesmo? Claro que eu acho. Levanta essa cabeça, sua empoderada. Você é linda, maravilhosa. Vamos arrasar na quinta gay? Então vamos. Fechado. Você acha mesmo que eu posso? É claro que você pode, eu te ajudo. Já estou adorando esse meu status de Beyoncé atual. Vamos fazer aquela grande festa. Me ajuda a montar esse show? Claro! Alogamento. Eu não consigo isso. Vou agora te mandar o nude. Dá uma olhada para ver se está depilada. Dá um match. E... Tuninha, estou na conversa. Tuninho, vamos para o baile do Serau. Eu entro com o chapisco. Tu vem cargar massa, me leva para o canto e me dá na catrancada. Dois minutos e nós resolvemos isso. Terezinha está gostosa, está delícia, está saborosa. I love you. Quer dizer, eu amo em alemão. E aí, minha bomba de chocolate com creme gostoso dentro. Está fazendo o que aí? Agora tu vê se eu te devo satisfação. Eu, hein? Meu amor, sério, fala para mim. O que você está falando aí? Você estava falando com alguém no telefone? Não te interessa. Então, eu vou pedir com a educação, por gentileza, senhora Tereza. Você poderia me contar com quem você estava fazendo o contato? Eu vou te dar um fora que eu aprendi inglês. Vou falar com as duas línguas. Fale que é a minha mão. Eu acho que isso não é inglês, mas tudo bem. Eu vou ser educado com você.